Lindo Lindo Te sinto mais bela E fico na espera Me sinto tão só, mas O tempo que passa Em dor maior Bem maior Linda No que se apresenta O triste se ausenta Essa é a alegria Corra e olhe o céu Que o sol vem trazer Bom dia 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 Bom dia